E aí povo lindo desse YouTube, o vlogão pra vocês, vocês amam? Eu esqueci de filmar, mas eu tava aqui fazendo o almoço e dessa vez não vai ser arroz com frango. Ó, deixa eu mostrar pra vocês no forno é mais fácil. Juntei tudo que eu tinha na geladeira, tomate, cereja, batata, abobrinha e vagem. E botei um temperinho ali pra deixar aqui no forno fazendo nosso almocinho. Gente, a gente comprou esses tomatinhos cereja pra experimentar lá no gabobre. Porque eu não sabia que tinha mais de um tipo de tomate cereja, sabia? Pois é, existe mais de um tipo. E hoje o dia tá lindíssimo aqui, olha pra isso. Olha o que o Bob tá fazendo. Dá um pause aí no que você tá assistindo. O Bob tá recolhendo a roupa dele depois de 5 anos sem lavar roupa. É que só chove, né galera? Essa Black Friday a gente vai comprar nossa máquina de lavar, hein? De secar. Estamos esperando a Black Friday. Pra comprar a máquina de secar, o que mais? Geladeira e o nosso cooktop, né? Sim. A gente já queria comprar. A gente falou, ah, a Black Friday tá aí, vamos esperar mais um pouco e a gente compra. Não sabe dobrar blusa. Sim. Pode ser. Não, não, essa aqui é cabide, né? É, esses moletons você deixa de cabide. Olha, ele já recolheu e dobrou. Um milagre. Será que vai guardar hoje? Aí já é outra história, galera. Daqui duas semanas ele guarda. Eu gosto de deixar ela descansar. Nem como se fosse um pão, entendeu? Curar, né? Curar. Eu quero compartilhando ao longo desse vlog algumas coisas novas aqui em casa com vocês. E eu vou compartilhar uma coisa que eu comprei. Porque eu vi a Jana Tafarel postando lá no Instagram dela. Ela faz muita postagem de unha, né? E aí eu vi que ela postou um negócio de blindagem de unhas. Que é como se você, tipo, colocasse uma camada bem fina de gel nas suas unhas. Pra você não deixar ela quebrar. A minha unha, gente, é uma unha podre. Quando fizeram minhas unhas, falaram, vamos deixar essa pobre dessa mulher com as unhas cagadas. Porque a minha unha descasca. E ai, gente, já tentei de muitas coisas assim. A única coisa que resolveu foi eu tomar whey protein. Daí eu dei uma pausa e vou voltar a tomar. Mas aí, ó. Ela mostrou dessa marca aqui, ó. Cútil, tá vendo? É uma marca muito bem falada. De alongamento de gel, blindagem e tal. Como eu não sabia se eu ia gostar, eu comprei o kit menor de todos. Eu paguei R$70,00 no kit. E, ó, vem vários passos aqui. O passo 1 é um desengordurante. Então ele vai deixar a sua unha, tipo, seca, sabe? Ressecar a unha pra poder grudar. O passo 2 é como se fosse uma cola. Aí tem o passo 3, que é a blindagem. Deixa eu ver se esse é o 3. Esse é o 3. Aí tem o top coat, que é o passo 5. Esse já, inclusive, é pra fazer alongamento. Só que o 5 é mais pra fazer a blindagem. E aí tem esse olhinho, que todo mundo fala muito bem. Ele realmente hidrata super as unhas. E tem esses dois aqui, ó. Esse aqui é pra tirar a gominha, que fica do gel. E esse aqui é... Não, esse é pra tirar a gominha. E esse aqui é pra você limpar as unhas, tipo, um antibactericida. E aí eu fiz com esse aqui, ó. Só que quando eu fiz, gente, eu fiz na ansiedade, que eu queria testar. Eu tava super cansada. Sabe quando a sua vista já tá... Você não consegue focar? Eu tenho astigmatismo. Então se eu fico muito tempo no celular ou em tela sem usar o óculos, que nem agora eu já tô assim. Eu já tô com a vista cansada. Daí eu fui fazer com a vista cansada. Era tipo 10 da noite. Ficou meio ruim. Ele já começou a descascar. E aí eu vou fazer de novo. O que eles fazem, né? Além da sua unha não quebrar, você também consegue fazer com que o esmalte dure muito mais. Porque o esmalte, quando você esmalta em cima do gel, dura basicamente até você tirar. E aí eu me empolguei. E comprei o quê? Ó, quem já quer usar isso aqui? Vou usar pra... Nas minhas... Referramentas. Isso aqui, gente, aquelas maquininhas de lixa. Essa daqui, ela não é específica pra unhas, mas pode ser usada em unhas. Inclusive, amor, é multiuso. Você pode usar mesmo. E eu comprei no cartão de quem? Do Bob. Ele descobriu esses discos e eu tava usando o cartão dele. Mostra a mensagem que a gente mandou dele. Ontem a gente tava gravando, ele me mandou um WhatsApp. Você tá usando o meu cartão! Por quê? Eu deixo o mercado livre dele logado no meu celular. Porque a gente sempre comprou pelo dele, né? Que aí eu falei, ah, a gente tá ganhando ponto, né? Só compra por lá. E aí tem só o cartão dele. Às vezes eu pagava Pix. Eu falei, ah, vou pagar cartão de crédito. E eu fiquei com preguiça de cadastrar o meu. Falei, ah, é só 50 reais, vai no seu mesmo. Só que aí foi algumas compras, né? Eu vejo uma fortuna lá no cartão. Deve ter gastado uns 150 reais, assim, no seu cartão. Não foi nada muito, assim, não. E, gente, ó como que é. Essa lixinha. Tá vendo? Aí você tem que usar ela na tomada. E ela vem em várias broquinhas. Isso aqui, obviamente, eu não vou usar na unha. Isso aqui é muito potente. Dá pra você, sei lá, usar na madeira, lixar alguma coisa que você for usar. E é aqui, ó, pra você usar na unha. Agora eu troquei o look assim, né? Continuo com a mesma roupa. Só que eu botei esse tênis aqui. É o tênis da Petit Jolie. Olha isso, gente. Vou até tirar pra vocês verem. Ele é aquele tênis praticíssimo pro dia a dia. Eu fiz um post dele lá no Instagram. Tem a versão preta também. Mas esse nude aqui tem o meu coração. Porque ele é lindo. Tá vendo que ele é de telinha? Isso faz com que o seu pé respire bem. E ele é muito confortável. Tanto que eu nem preciso ficar tirando o cadarço. Tipo, desamarrando, ó. Pra colocar o tênis, ó. Ele tem basicamente esse elastiquinho aqui. Olha que lindo que fica. Vai com vários looks. Só que o que eu quero mostrar pra vocês é essa bolsa. Eu até tenho a versão dela pink. Pink, tipo um rosa mais clarinho. Que é a versão da bolsa clássica da Petit Jolie. Olha que cor linda, gente. Não parece um doce de leite? Essas bolsas aqui são maravilhosas pro dia a dia. Por quê? Porque elas têm espaço, gente. Que assim, cabe a sua casa dentro dessa bolsa. Eu vou mostrar pra vocês. Eu deixo sempre guardada, tá? Assim. É uma dica que eu já dei pra vocês. Quando você guardar a sua bolsa, não joga isso fora, não. Porque aí você mantém ela no formato bonitinho. Olha isso, gente. Cabe outra bolsa aqui dentro, tranquilamente. Olha. E ainda cabe muita coisa. É mara pra você viajar. Ou você que trabalha fora. E leva muita coisa na bolsa. Olha só. Linda, né? Essa bolsa aqui é uma das versões clássicas, né? Que eu falei pra vocês. Eu tenho também essa versão de correntes. Pra combinar com meus chinelinhos. Olha que linda esse azul. Eu peguei esses tons de colorido. Porque a gente tá nessa vibe mais coloridinha. Deixa eu mostrar pra vocês com look. Olha que linda, gente. Gente! Fala sério. E ela é assim, ó. Você gira aqui essa parte. E abre. O bom dessa bolsona clássica aqui é que você pode levar ela assim, ó. Tá vendo? Ou você pode levar ela a tirar colo. E é tudo regulável, tá? Mas aí se filmar... E se trocar ao mesmo tempo, tá complicado. Mas ó, tá vendo? Aqui eu tô achando ela muito comprida pra mim. Porque eu sou baixinha. Então, você regula por aqui nessa parte, ó. Não dá pra você regular, gente. Até aqui em cima, ó. Ela é toda furadinha. Pra quem não sabe, a gente tem parceria com a Petit Jolie. Já há um tempo. É uma marca que eu amo, gente. Eles têm produtos que vão durar, assim, por muitos anos. Esse material aqui, ele é muito durável. Olha que bolsa linda. Tô apaixonada. E a gente tem cupom de desconto. Se você for comprar na Petit Jolie, usa o meu cupom. É o Gabi PJ. E lembra de compartilhar com alguém que quer comprar uma bolsa nova, um sapato novo. Passa pra você comprar com desconto, Mara, né? Eu vou deixar na descrição junto com o link dos produtos que eu mostrei pra vocês, tá bom? Agora eu vou fazer o quê? Lavar roupa. Gente, essas roupas estão aqui acumulando porque por esses dias eu não sei aí onde vocês moram. Eu não sei aí onde vocês moram. Mas aqui, gente, choveu muito por esses dias. Então, as roupas não tem como lavar, sabe? Porque o que eu lavava e tinha que deixar no coberto, a roupa ficava fedida e tinha que lavar de novo. E outra coisa. Ui! Eu quero muito uma máquina de secar por isso. Pra eu poder lavar roupa a qualquer momento. E eu sinto que minhas roupas não ficam tão cheirosas quanto eu gostaria quando seca no sol. Tipo as roupas da minha sogra. Nossa, ela lavou uma coberta minha que ela secou na secadora dela. Que empesteou o quarto de cheiro bom. Eu falei, ai, gente, eu quero minhas roupas ficam cheirosas nesse nível. E aí parece que quando seca no sol, assim, não fica tão cheiroso. Por mais que eu uso coisas bem cheirosas, assim. Então a gente vai comprar por causa disso e também pela praticidade, né? Por mais que a gente saiba que nem toda roupa que pode ir na máquina de secar, já vai ser uma mega ajuda. Tô aqui repondo o sabão que acabou. Continuar lavando, aproveitar que hoje tá sol. Vou juntar a nossa roupa. Você guardou? O que? Que milagre. Tá filmando. Galera, guardou a roupa. Guardei, galera. Que ângulo bom. É cinema aqui que tá acontecendo? É. Um ângulo diferente. É cinema, né? Então, eu vou juntar as minhas roupas com as suas. Você tem roupa branca pra lavar? Você tá misturando? Eu lavo tudo junto. Ah, ele tá estragando as roupas dele, gente. Ele mete tudo junto na máquina. Mas você juntou já? Então, eu coloquei as minhas brancas. Porque eu tô lavando roupa hoje. Branca eu tenho aqui, ó. Posso colocar, então? Sim, ele pegou uma blusa. Por favor, vire esse cesto no chão. Pra achar suas roupas brancas. Isso aqui é branco? Não, isso é colorido. Isso não é branco. Branco? Não, colorido. Porque se soltar a cor aí, estraga. É, essa daí pode ser. Ué? Se bem que é esse igual, né? Isso aqui, whatever. É, mete aí. É que eu não quero que solte tinta nas minhas brancas. Pega suas meias, tudo branco aí. Se tiver. Uhum. Esse também. Quem que vai estender essa? Que tá misturada com o meu C1? Estende, outro recolhe. Eu estendo e você recolhe e dobra. Eu posso, eu posso. A tarefa mais chata fica como assim. Estou trocada. Porque agora eu vou gravar uns vídeos pra móvel. Gente, são uns vídeos... Deixa eu explicar pra vocês como funciona. São vídeos de PDP. Que vão entrar no site deles, nas redes sociais deles. São vídeos curtos, sem som, sem nada. Explicativos de como você utilizar os produtos. Pra vocês terem noção. Nossa casa tá completamente de imóvel. Você sabe que a sala de jantar ainda não tá pronta. Nossa mesa de jantar tá pra chegar. Mas, ó. São seis cadeiras. Lindas, né? A gente vai querer passar verniz nelas. Tem ali fora também, ó. Essa mesa de jantar. Essa mesa com cadeiras externas também que chegaram, ó. Lindíssima. Eu sou apaixonada nesse canto. Juro pra vocês. Nunca imaginei que eu ia gostar tanto de um lugar. Eu adoro sentar aqui com o meu notebook e fazer meus roteiros. Porque aí eu tenho essa vista maravilhosa. E eu fiz uma cabaninha pros gatos, ó. São muitos assuntos num take só, né? E aí? Esse senhor aqui não quer aparecer. Quem vai aparecer sou eu. Ele só vai gravar. Eu não sou bom em aparecer nas coisas. Falou. Eu só sei comer. Só tem um canal, né? Faz publi e aparece nas publis. É só um blogueiro completo e fala dele. Eu tô aí pra quando precisa, galera. Ai, gente. Olha esse aqui. Hoje os gatinhos, eles estão muito preguiçosos. Eu acho que é porque tá muito sol. Olha que dia lindo. Você não tá o cabaninho aqui? Mostrei ali, ó. O dia hoje tá muito lindo e também bastante quente. Eu tava com saudade de dias assim. E eles estão moles, né? Esses gatos não tem meio termo. É 880. Então no frio eu fico com preguiça. Preguiça. Aham. E no calor também. Tem que ser... Se nem o gato vai fazer mais o quê, né? É. Essa daqui, gente, ela desenvolveu a síndrome do colo. Ela ficou o dia inteiro pedindo colo pro Bob. É muito engraçado. Parece um bichinho preguiça segurando no tronco de árvore. Ela sobe em cima de você. Aham. É, amor. Você tá coleira. Olha isso. Ó. Tá se dando banho. Ó a batinha dela, gente. Que coisa mais linda. Uma preta e uma laranja. Sábado, eu tô aqui jogada no sofá com as minhas coisas de unha, porque eu falei pra vocês que ia mostrar o passo a passo, né? Nossa, eu tô descabelada. Sinto muito. É da blindagem. E na verdade eu comecei a fazer isso agora. Fazendo a última unha que eu lembrei. Acabei de fazer. Deixa eu mostrar com a outra câmera. Que eu tô gravando com o celular. Olha só a blindagem como fica. Então isso aqui que eu passei, gente, ele criou uma camada na minha unha protetora, sabe? Então vai evitar que minha unha quebre, descame. E vai fazer com que o esmalte dure muito mais. Que é isso aqui, ó. Esses passinhos. E olha, eu não comprei uma cabine não, né? É isso mesmo. Comprei uma cabine LED UV pra poder fazer. Eu acabei de fazer o último dedinho, ó. Como fica natural. Não existe nada que eu ame mais nessa vida, assim. Pra relaxar do que sentar aqui. Fazer a unha e botar alguma coisa no Netflix. Geralmente eu boto um filme bobo, assim. Que não precisa prestar muita atenção. Ou um documentário. Agora eu tô assistindo um. Na cola dos... Assas... Assisos. Não posso falar essas palavras aqui, né? Melhor não falar, mas... E deixa eu falar pra vocês. Eu até pensei se eu traria esse assunto aqui pra vocês. Mas eu sou uma pessoa que eu não consigo guardar muitos sentimentos pra mim. Eu tô muito chateada com a situação. Chateada. Eu tô extremamente triste com a situação. Ontem, quando eu fiquei sabendo do que houve com a Marília Mendonça, eu... Eu não acreditei. Sabe quando você leva a mão ao peito, assim, e fala que... Parece até que falta o ar. Você toma um soco no peito. Para. Mentira, 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 mentira. Eu não conseguia acreditar. Eu não conseguia parar de falar. Até agora eu não tô acreditando, sabe? Faz o quê? Nem 24... Vai fazer 24 horas que isso aconteceu. E eu acho que vai demorar muito tempo pra gente cair nossa ficha de que realmente é verdade, sabe? A única coisa que fica pra gente é que realmente a gente não sabe o que vai acontecer, gente. Quando a gente amanhã entra, a gente precisa curtir e aproveitar todos os momentos da nossa vida. E sabe o que é louco? Na quarta-feira eu gravei um vídeo. Que eu acho que eu vou soltar domingo, né? Vocês provavelmente já vão ter visto. Eu gravei uma publi pra Really Me. Eu fiz uma poesia, que eu já falei isso lá no Gabob, inclusive. E eu falo disso. A vida é uma só. A chance é uma só. E a gente precisa aproveitar essa chance que a gente tem de estar aqui. Que a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui na Terra. E é muito louco, cara. E vai muito aquilo também que eu falei pra vocês no outro vlog. Que quando você for resolver alguma coisa, tenta resolver na paz. Sem briga, sem... Sabe? Porque o problema já tá ali. E pra que se estressar mais se o seu estresse não vai fazer com que o problema suma? Tem que lidar com as coisas de uma forma mais branda pra você curtir mais a vida mesmo, sabe? Porque é isso, gente. A gente só tem o agora. Eu só tenho esse agora aqui, ó. Agora que eu tô gravando. O da manhã eu não sei. Entende? O passado é passado. O passado passou. Não adianta chorar pelo passado, porque não vai voltar. Você só vai perder o seu agora. O agora, o agora, gente. E é isso. Eu tô sendo muito grata, sabe? Eu sou muito grata por tudo. Pela minha vida. Pelos meus gatos. Pela minha família. Pela minha casa. Pelo meu trabalho. Por simplesmente estar aqui e fazendo minha unha. Assistindo um negócio que nem sei se é legal. Comecei a dar o play agora. E são esses momentos que a gente tem. E eu tô linda. Espinuda. Deixa eu tirar o óculos. Não sei como fica pior. Não perde tempo da sua vida pensando no que já foi. Porque o que já foi, já foi. Não adianta. O tempo não volta. Se você perde tempo da sua vida pensando no que aconteceu. Você tá perdendo o agora. Entende? E também ficar preocupada com o futuro. Eu entendo. Somos seres humanos. Ninguém aqui não deixa de se preocupar. Não adianta você ficar se preocupando com o futuro. O nome já diz. Pré-ocupação. Você já está se ocupando de algo que nem aconteceu. E você nem sabe o que vai acontecer. Não perca seu tempo com aquilo que você não tem controle. Se você tem uma situação na sua vida. Algum problema. Que você não tem controle sobre ela. Esquece. Quando eu digo assim esquece. Não precisa esquecer o problema. Muitas e muitas vezes, gente. Eu sempre fui muito dura a mudanças. Era por conta de muita insegurança a mim e medo, sabe? E eu, esse ano de 2021, aprendi muito. Que não adianta eu ficar ocupando minha cabeça e meu tempo com aquilo que eu não tenho controle. Mas pensem em vocês. Pensem em você. Sabe? Florescer é você. E quando a gente floresce, a gente ilumina a vida de outras pessoas. Olha eu falando de outras coisas. Mas é verdade. Fazendo aquela publi lá pra Really Me. Falando de florescer. É muito isso. E quando a gente floresce. Como você quer iluminar a vida de outras pessoas e tal. Se você não floresceu. Por exemplo. Quando eu digo florescer. Você tá bem consigo. Imagina uma flor. Uma flor desabrochada. Ela chama atenção. Ela tá ali. Brilhando. Linda. É isso quando eu falo de florescer. Esteja bem com você. Quando você tá bem com você. Você consegue entregar o bem pros outros. Não deixe de fazer as coisas por você. Pensando nos outros. Não ligue para a opinião alheia. Se eu tivesse ligado para o que as pessoas falavam pra mim no começo do canal. Eu não ia estar aqui. Eu teria desistido. Porque no começo as pessoas falavam. Ai que menina idiota. Ai ela é muito palhaça. Ai tudo bem. Eu já não sou mais tão aquela pessoa que eu era. Mas eu ainda sou. A minha essência tá aqui. Sabe? E se eu tivesse ligado pra esses comentários. Eu não ia estar onde eu tô hoje. A única pessoa que você precisa agradar. Existe uma. Uma. É você mesmo. Você não vive pra agradar fulano, ciclano e enfim. Ninguém. Você não tem que viver os sonhos dos outros. Você tem que viver os seus sonhos. Porque a vida é sua. A gente nasce e a gente morre sozinho. A vida é assim. Ninguém nunca na vida vai sentir o que você sente. É isso. É isso. Somos únicos. Cada um tem o seu mundo. Entende? Não é louco isso. Ninguém é igual. Ninguém é igual. Esse recado que eu deixo pra você hoje. Viva a sua vida. Viva a sua vida. E os seus sonhos. Eu estou linda. Eu estou linda. Ai gente reflexiva. A gente se encontra quarta-feira no Gabob e quinta-feira no Gabezang. Um beijão pra vocês. Tchau.